Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 586 por 6. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 586 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 6 partes iguais. Vamos começar olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 5, que é menor que 6, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 58, como ele é maior que 6, eu já posso começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 58 sem passar? Veja que 9 vezes 6 é 54, então a gente começa com o 9. Escrevo 9 no quociente, 9 vezes 6 é 54, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 58 menos 54 é igual a 4. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 6 aqui, formando-se agora o número 46, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 46 sem passar? Veja que 8 vezes 6 é 48 que passa, então o número procurado é 7. 7 vezes 6 é apenas 42. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 6 é 42, eu escrevo aqui, e faço uma subtração. 46 menos 42 é igual a 4. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar bem aqui, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 97 e o resto é 4. Eu vou anotar bem aqui. Beleza! Por exemplo, se você quiser dividir 586 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 97 livros e há uma sobra de 4 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 4. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 586 não é divisível por 6. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. A gente coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar aqui, a gente baixa o zero, formando-se agora o número 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 40 sem passar? Veja que 7 vezes 6 é 42 que passa, então o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 6 é 36, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 40 menos 36 é igual a 4. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar, então a gente baixa o zero. Fazemos a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 40 sem passar? A gente já viu que é o 6, né? 6 vezes 6 é 36. Bom, 6 aqui, 6 vezes 6 é 36, aqui está. Faço uma subtração, 40 menos 36 é 4. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo daqui. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 586 por 6, o quociente exato é aproximadamente 97,66, correto até a ordem dos centésimos. Por exemplo, se você quiser dividir 586 reais igualmente entre 6 pessoas, cada uma recebe 97,66 reais e há uma sobra de 4 centavos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, faça essa divisão e deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho